Reflexão Policial Reflexão Policial Instrumento do Capital Reflexão Policial Terrorismo Oficial Que é um cavalo que atendente Bomba de feito imoral Gas, escudo, capacete Instrumento do Capital Reflexão Policial Instrumento do Capital Reflexão Policial Terrorismo Oficial Instrumento de opressão Que mantém o sistema Que castiga o mais generoso Com a perseguição O trabalhador de homofobia A miséria de seus símios Reflexão Policial Instrumento do Capital Reflexão Policial Terrorismo Oficial Reflexão Policial Instrumento do Capital Reflexão Policial Terrorismo Oficial Reflexão Policial Instrumento do Capital Reflexão Policial Terrorismo Oficial Terrorismo Obrigado.